Filma, filma, senta e costa Tu fica de quarto e não bota, bota Pabo reto, menino, eu vou te fazer uma provosta Pabo reto Caiu no meu papo Caiu no meu papo Caiu o papo, eu fui Já virou Já bota, bota Soca, soca Caiu no meu papo Caiu o papo Caiu o bagulho, fui Já virou Caiu o bagulho, fui Caiu o bagulho, fui Pabo reto, menino, eu vou te fazer uma provosta Caiu o bagulho, fui Caiu o bagulho, fui Caiu o bagulho, fui